Música 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 Quando Jesus fala Através do autor sagrado e não se deve receber uma luz para colocar embaixo do Espírito Santo e sinta dele e realmente não faz jeito com essas palavras Jesus está falando para nós da luz do Cristo que há em nós da luz do Cristo que há em nós que é o Espírito Santo que é o Espírito Santo e ele diz a quem muito foi dado e a quem muito foi dado e a quem foi dado Jesus está falando dessa força, desse dor do Espírito Santo que deu a vida cada um de nós quando nós passamos através do sacramento do batismo recebermos o sacramento do batismo e transformamos-nos em templo do Espírito Santo em membro de Cristo então meus irmãos e minhas irmãs todos nós tornamos o templo do Espírito Santo em membro de Cristo e é essa luz que Jesus está falando é dessa luz que Jesus está falando assim como a luz uma lâmpada acesa não tem como esconder não tem como colocar em lugar nenhum que a gente não possa encontrá-la porque pelo seu brilho pelo seu clarão não tem como escondê-la com certeza todos vão vão ver onde ela está porque a sua luz clareia em todo o seu redor em seu entorno onde ela está assim também é a luz do Cristo que há em nós através do Espírito Santo e é disso que Jesus está dizendo se ele deu para nós o Espírito Santo todos os dons do Espírito Santo é para que esses dons sejam trabalhados sejam colocados em prática em favor dos nossos irmãos e irmãs em favor da humanidade através dos dons ou seja a sabedoria o entendimento a piedade o conselho o temor de Deus a fortaleza o dono da revelação o dono da palavra o dono da visão espiritual o dono da cura o dono do milagre segundo Coríntios capítulo 12 fala de todos esses dons e é isso que Jesus é desses dons que Jesus está falando porque a quem muito foi dado muito será cobrado ou seja se Deus nos deu todos esses dons do Espírito Santo ele quer de nós ele quer de nós ele quer que nós colocamos esses dons em prática em favor do mundo em favor da humanidade em favor da nossa casa dos nossos entes queridos da nossa família em favor dos nossos irmãos que precisam de nós que precisa ouvir a palavra de Deus que precisa de ouvir uma palavra de profecia uma palavra de cura uma palavra de transformação com a oração assim como nós vamos fazer agora em seguida rezarmos o Santo Terço isso é dom é o dom da oração é o dom de levar a cura para as pessoas através da oração isso é luz é luz e Jesus quer que esse brilho que há em nós que é o brilho do Espírito Santo a luz do Espírito Santo ela não possa não fique apagada não fique escondida que ela se torne manifesta né e quando ele fala que a quem pouco foi dado e será tirado ele fala daquelas pessoas que recebem o Espírito Santo mas apaga o Espírito Santo dentro de nós né às vezes vive a vida inteira sem ao menos se abrir para Deus para Cristo deixar que o Espírito Santo manifeste dentro de si e alcance outras pessoas então a partir do momento que a pessoa não entende né a missão que ele tem o dom que ele tem a ação do Espírito Santo não entende que ele tem o Espírito Santo dentro de si e não se abre permitindo que o Espírito Santo se manifeste alcançando outras pessoas né como Deus quer como Jesus quer ele acaba perdendo esse dom que recebeu de Deus né para o mundo para aquilo que o mundo oferece mas quando a pessoa entende quando o ser humano entende busca agir sobre a ação do Espírito Santo né permitir que Jesus age na sua vida na sua casa na sua família na sua família permitir que Jesus seja o seu Senhor seja o Senhor de tudo em sua vida na sua família na sua casa dos seus bens né e usa esse dom que Deus deu através de Jesus que é o Espírito Santo e usa esses dons o don da sabedoria né o don do milagre o don da palavra o don da cura o don da oração em favor dos irmãos ele está sendo essa luz né ele está fazendo com que esse brilho seja visto a olhos a olhos nu por todas as pessoas né porque é fácil discernir uma pessoa que tem o brilho do Cristo o brilho do Espírito Santo né você vai no conversar com essa pessoa você sente bem ouvir as palavras você sente você sente tocado né você sente acolhido você sente transformado por causa dessa luz da luz do Espírito Santo né que há nessa pessoa e é isso que Jesus quer de nós que nós não deixamos que essa luz que é a luz do Espírito Santo a luz do Cristo fique apagada em nós né porque ele deu essa luz pra nós assim como essa luz que está aqui nos iluminando dentro desse estúdio pra que ela permaneça acesa né e não apagada pra que nós façamos com que as pessoas ao estar do nosso lado ao estar perto de nós junto de nós se sintam na luz né se sintam na luz se sintam paz sintam seguro sintam a bênção do Cristo a luz do Cristo o amor do Cristo sinta acolhido sinta amado sinta né protegido sinta cuidado e é isso que Jesus está dizendo pra nós através desse evangelho de hoje meus irmãos que nós não possamos deixar essa luz do Espírito Santo que há em nós apagar jamais e sim fazer com que aonde nós formos aonde nós estivermos essa luz brilhe em nós o Espírito Santo manifeste em nós que os donos do Espírito Santo que há em nós possam servir em apoio em ajuda em acolhida em se transformar em amor para com nossos irmãos e irmãs que tanto almejam que tanto precisam de nós principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo no nosso mundo na nossa terra com essa pandemia tão terrível mas que com a graça de Deus e com a intercessão da Virgem Maria e com o fogo do Espírito Santo ele está sendo queimado e nós estamos dando conta e nós vamos vencer se Deus quiser com a ajuda da Virgem Maria Santíssima Mãe de Deus a quem nós vamos rezar o Santo Terço em sua honra pedindo a ela a sua intercessão junto ao seu Santíssimo Filho Jesus amém? louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento nosso irmão Luiz Praudo vai fazer oração a São Miguel Arcanjo e em seguida rezar o Santo Terço louvado seja o Santíssimo Sacramento o Santíssimo Sacramento os anjos todos os anjos Olá, muito boa noite mais uma vez estamos aqui no Terço da Rede com o Isaia Souza todas as segundas-feiras às 18 horas um momento de fé aqui da Sete TVs para todos vocês que estão aí conectados conosco como sempre fazendo a minha participação aqui no Terço da Rede com a oração de São Miguel Arcanjo no qual sou devoto dele então a gente vai levar também a mensagem dele para que possa entrar dentro da residência de vocês né e que possamos junto ter mais força para sobreviver esse mundo de muitas maldades né então o Arcanjo Miguel ele é protetor protetor daquelas pessoas más que tentam fazer o mal mas quem crê nele sempre vencerá o mal então vamos iniciar a nossa oração hoje vou fazer a oração de quebra da maldição é uma oração muito forte então vamos comigo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Senhor meu Deus e meu Pai em nome de Jesus entrega em Tuas mãos todos os meus problemas o meu lar a minha vida a minha família as minhas finanças repreendendo o devorador o consumidor e o destruidor de minha vida em nome de Jesus que seja repreendido todo espírito de rebelião rejeição raio de amargura ódio falta de perdão dureza no coração espírito de doença enfermidade medo insegurança timidez covardia mentira calúnia e difamação em nome de Jesus quebra toda espécie de praga e maldição que há sobre mim e a todos vocês que estão aí conectados conosco que eu herdei dos pecados dos meus antepassados desde a minha primeira até a vigésima quinta geração a minha e a de vocês também em nome de Jesus eu quebro toda espécie de praga e maldição lançada sobre mim lançada a todos sobre vocês também por pai irmão mãe parentes amigos inimigos professores e por mim mesmo penetra no mais profundo do meu subconsciente e queima com teu fogo santo todo bloqueio hereditário tradição religiosidade idolatria todo o mal que deturpa meu caráter a minha personalidade e o meu comportamento e o de vocês também sonda as esquadrinhas os meus fins meu coração a minha mente repreendo tudo que não presta tudo que não te agrada tudo que não veio de ti pai santo pai amado eu preciso de ti não sou nada diante de suas grandezas poder e do teu amor envia o teu espírito santo sobre mim que ele venha tomar a direção de minha vida que ele abre a minha mente repreenda toda cegueira e surdez espiritual que ele me dê espírito de revelação sabedoria discernimento obediência mansidão humildade e o dom do amor e da fé senhor meu Deus faça comigo aliança da preservação e do resgate de tudo de bom que o devorador levou da minha vida que seja resgatado em nome de Jesus faça comigo aliança do amor que eu tenha amor que eu receba de amor que o amor reine em minha vida e na vida de vocês principalmente o amor divino em nome de Jesus faça comigo e com vocês também aliança da vitória Deus que eu tenha vitória em todas as áreas de minha vida que eu viva da glória do nome de Jesus Senhor faça comigo aliança do poder que eu possa me levar na vida espiritual que eu possa me levantar na vida sentimental que eu possa me levantar nas riquezas espirituais e materiais que eu possa me levantar na fé na saúde na vida familiar e profissional que nós possamos levantar o teu poder Senhor que eu faça e possa todas as coisas Cristo que me fortalece Senhor meu Deus e meu Pai acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de vocês também me cobre com o sangue de Jesus e me revista com o teu poder e autoridade amém que Deus abençoe vocês vamos rezar o terço hoje hoje peço aos aias a intenção ao nosso prefeito municipal aqui da cidade que tanto sofre agressões de pessoas né então peço que o terço hoje seja a intenção ao nosso prefeito municipal Kleber Bonério uma boa noite a todos vocês nossa sem pecado não se virá salve a virgem imaculada ó senhora amarecida vim de espírito santo enchei os corações dos vossos fiéis e acenderei o fogo do vosso amor enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do espírito santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso amém preenha os Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre pontos Pilato foi pacificado morto e sepultado desceu na mansão dos mortos ressuscitou no terceiro dia subiu ao céu está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir julgar os vivos mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na inspeção da carne na vida eterna amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dai hoje perdoai a nossa ofensa assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação mas livrai-me o Senhor do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor e convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor e convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus e o verbo se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor e convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó Maria concebida sem pecado original rogai a Deus por nós que recorremos agora doce ao coração de Maria seja nossa salvação ó meu bom claro que vocês são parecidas rogai por nós o amor o amor de Jesus em nossas almas acendei o amor o amor de Jesus divino o Espírito descer os corações Deus o que nós vamos rezar hoje é o mistério dos mistérios gozosos no primeiro mistério gozosos contemplamos o anúncio do arcântico Gabriel a Nossa Senhora quero felicitar este texto também por todas as intenções colocadas pela paz no mundo inteiro pela minha família minha esposa minha filha minha neta minhas irmãs principalmente a minha irmã para que Deus dê força para ela vencer toda esta batalha espiritual e todos que mais precisam de oração neste momento aqueles que estão nos leitos de OTI CTI enfermaria pediatria nos hospitais do mundo inteiro que estão agonizando principalmente com o coronavírus cura Senhor essas pessoas restaura essas pessoas aqueles que morreram que o Senhor possa purificar sua alma e acolhendo o seu reino quero avisar por todos os falecidos da minha família também pela alma do meu pai do meu amor do outro da minha mãe Maria falecida do outro toda a minha árvore genealógica do primeiro ao último grau e aqueles que estão acompanhando neste momento também quero rezar por cada um de vocês que ajudem a divulgar o nosso Santo Terço compartilhem para que nós possamos levar a cura para muitas pessoas eu sei que tem muitas pessoas precisando de cura que estão acompanhando nós nesse momento e que já está recebendo essa graça de Deus através da Virgem Maria Santíssima Nossa Senhora Evaculada com a seção parecida no primeiro mistério nós contemplamos o anúncio do Arcanjo Gabriel a Nossa Senhora Pai nosso que está aí no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a nossa vontade se na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dai uso perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair de tentação para livrar o Senhor de todo o mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria, concebida, sem pecado original, rogai a Deus por nós, que recorremos agora, do seu coração de Maria, seja a nossa salvação. Ó meu bom Jesus, perdoai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei-vos comência aquelas que mais precisarem, na nossa divina e infinita misericórdia, Senhor Jesus. Amém. Nossa Senhora imaculada e conceição parecida, rogai por nós. Amém. Amém. Segundo Mistério Gozoso No segundo mistério gozoso, contemplamos a visita de Nossa Senhora e Sua Prima Santa Isabel. Quero ofecer esse mistério pela alma do escravo Tomacomai e de todos os monzinhos escravos que estão sepultados lá no sítio da Madre Maria Milina, na Alterosa, e também pela família dela, toda para ela e pela toda a família dela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, se na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco Bendita sois vós, entenda mulher, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado original Rogai a Deus por nós, que recorremos a vó Do seu coração de Maria, seja a nossa salvação Ó meu bom Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno Leva as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Na vossa divina e infinita misericórdia, Senhor Jesus, amém Nossa Senhora Imaculada e Conceição Aparecida Rogai por nós Inscreva-se Luz 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 O anjo descendo como um raio de luz Terceiro Mistério Gozoso No terceiro Mistério Gozoso contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Por nós que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado original Rogar a Deus por nós que recorremos agora Do seu coração de Maria Seja nossa salvação Ó meu bom Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno Levar as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Na vossa divina e infinita Misericórdia, Senhor Jesus Amém Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ó Senhor, dai-nos a bênção E do mal que nos seduz A meus pais e a dignidade Boa noite, meu Jesus Quarto mistério gozoso Quarto mistério gozoso Contemplamos a apresentação do menino Jesus no tempo E a purificação de Nossa Senhora Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Se na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-se, Senhor, de todo o mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado original Rogai a Deus por nós, que recorremos a morte Doce ao coração de Maria, seja a nossa salvação Ó meu bom Jesus, perdoai a Ibraina do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Na vossa divina e infinita misericórdia, Senhor Jesus Amém Nossa Senhora Imaculada, concessão parecida Rogai por nós Em verdes pastagens, feliz eu descansei Em vossas águas puras eu me desaltei Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará se me conduzis No vale das sombras, o mal é bom temer Se vos tenho ao meu lado, por que desculpe? Quinto mistério gozoso No quinto mistério gozoso, contemplamos a perca e o encontro do menino Jesus No tempo ensinando entre os doutores da lei Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Se na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai do Senhor de todo o mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecador Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecador Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecador Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecador Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado original Rogai a Deus por nós, que recorremos a vó Do seu coração de Maria Seja a nossa salvação Ó meu bom Jesus, perdoai-lhe Vraí-lhe do fogo do inferno Leva as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Da vossa divina e infinita misericórdia Senhor Jesus, amém Nossa Senhora Imaculada e Conceição Aparecida Rogai por nós O A fé-lhe do fogo do Senhor Deus amoroso, Deus amoroso, pra rua de amor aos teus perigos. Infinitas graças vos damos, Soberna Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, dignai-os agora e para sempre, tomai-me de base de vossos poderes amparos, e para mais nos obrigarmos, vos só damos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, a vida do sua esperança, moça salva, a vós, vadamos da verdade, os filhos de Eva, a vós suspirando, gervendo e chorando deste bar de lago, e após a divulgada nossa, esses nossos olhos misericordiosos a nós ouvei, depois desse desterro mostrai-me Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ao clemente, ao piedoso, ao doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Senhora Imaculada, Conceição Aparecida, de todos os anjos, santos e santas do céu, que desça sobre todos nós, sobre o nosso mundo inteiro, sobre o nosso Brasil, sobre as nossas casas, as nossas famílias, sobre esse estúdio, sobre o escravo, sobre a nossa cidade, a prefeitura, sobre todos aqueles que mais precisam da bênção de Deus neste momento, a bênção do Deus que é Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor Jesus seja a nossa força, vamos em paz, que o Senhor Jesus, a Virgem Maria, nos acompanhe, graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Louvado seja o santíssimo sacramento, o santíssimo sacramento, Amém. Amém.